No capítulo desta quarta-feira em Poliana Moça, Romeu conversa com Pinóquio e diz o que pretende fazer com o parque. O dono do parque conta a história de um garoto que se transformou em burro. Pinóquio fica com medo. Os amigos do colegial fazem uma surpresa para Luíde na padaria Ora Pães Pães e entregam para ele uma réplica da estatueta do Oscar. O Magabeloiu e o Peclô fazem um dia de spa para Joana para tentar fazer a reconciliação com Sérgio. Otto vai até a Routigolar tentar pedir imagens das câmeras de segurança da escola. Celeste diz para Formiga que foi ela que roubou o dinheiro do caixa da padaria e convence Formiga a assumir a ação em seu lugar. Joana recebe flores em nome de Sérgio e desconfia que tenha sido Mário o autor da ação. Sérgio dorme no escritório da Onze. Pinó revela para Romeu que ele é um boneco. Otto pede para Sara fazer o reconhecimento facial do casal suspeito no evento. Pinóquio liga para Walt Disney para pedir ajuda. O taxista Toquinho aparece e mobiliza Pinóquio. Helena fala para a mãe que os irmãos marcaram de se encontrar com estranhos da internet. Vinícius escuta escondido Formiga conversando com Celeste do furto e cobra o amigo. Routigolar